O capítulo 1 desse livro traz um primeiro título que é Restaurando a Adoração. É muito interessante porque ele traz uma figura de gerações. Ele fala sobre algo que no mundo todo aconteceu. Uma geração de pessoas que lutaram muito por uma liberdade em adoração. Isso também aconteceu no Brasil. A gente teve um grupo de pessoas aí na década de 60 que lutou muito para colocar ritmos diferentes na igreja. Que era chamado de endemoniado quando colocava uma bateria para tocar em algum lugar. Que era chamado de endemoniado quando tocava uma bossa nova, quando tocava um samba dentro da igreja. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fazia parte de uma igreja muito tradicional, dita tradicional. Essa palavra gera uma outra discussão, mas enfim. E na nossa igreja não tinha nada de bateria, não tinha nada disso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra diabo. Foi quando eu trouxe uma bateria, ainda era vermelha, para a gente tocar na igreja. A gente colocou uma bateria vermelha e começou a tocar. E ali eu comecei a ouvir a falar, isso é coisa de diabo. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu era adolescente e eu não sou dessa geração. Houve uma geração muito forte, os vencedores por Cristo, pessoas que lutaram muito para que uma liberdade em música, em criatividade acontecesse. Isso aconteceu no mundo todo. E não há problema com isso, pelo contrário, há um legado dessa geração. É sobre isso que ele fala nesse livro. Um legado e ao mesmo tempo uma dívida. Por quê? Porque a crise dele é que, diante da liberdade que finalmente foi conquistada, houve um exagero. Houve um ultrapassar de limites. A gente tem uma dívida com esses homens e mulheres que lutaram por uma reforma, vamos dizer assim, dentro da música cristã. Mas a gente também, ao mesmo tempo, precisa olhar e restaurar essa luta. E os reais motivos, as reais intenções que levaram eles a lutar por isso. E a pergunta dele nesse capítulo é, será que todo esse preço que foi pago está valendo a pena? Porque será que todo esse sacrifício que essas pessoas fizeram, serem excluídas de rol de membro de igreja, para tentar trazer uma liberdade na adoração, no louvor, será que a gente está trazendo isso com o mesmo ímpeto, com o mesmo espírito, com o mesmo direcionamento? E eu me lembro de uma parte da história da vida cristã, que foi a reforma protestante. Lutero, ele lutou por algo muito interessante e muito bom, que era o livre exame das escrituras. Ele lutou para que as pessoas tivessem acesso a uma Bíblia no idioma deles, para que elas pudessem livremente examinar a Bíblia, para que elas pudessem entender o que estava escrito, que pouquíssimas pessoas entendiam. Mas a diferença é que eu vejo que hoje, ao invés das pessoas terem um livre exame das escrituras, elas estão passando por um exame livre. E um exame livre é completamente diferente de um livre exame. A gente está exagerando e extrapolando na liberdade que nos foi dada. Um livre exame é você ter liberdade para pegar a Bíblia e examiná-la. Um exame livre é você examinar a Bíblia sem compromisso nenhum. Você examina livremente. Sabe aquele cara que entra num restaurante de comida aquilo e ele pega o que ele quer? Uma vez eu vi uma pessoa, gente, se você faz isso, eu não tenho nada contra você não, mas assim, ela botava melancia com macarrão, com sobremesa, tudo no mesmo prato. E eu olhava aquilo e falava, cara, não é possível, como é que a pessoa vai comer isso? Às vezes a gente está vivendo igrejas desse jeito. A gente pega pedaços da Bíblia e ao invés de ter um livre exame, examina livremente. Pega um recorte daqui, pega outro recorte dali, sem contexto algum, examina do jeito que a gente quer e vive uma vida que não tem nexo algum, que não tem coerência nenhuma. Isso acontece dentro da música. Isso acontece dentro do movimento de adoração. O que muitos homens e mulheres lutaram para que houvesse uma conquista, hoje está sendo tido como superficial. Hoje está sendo tido como uma coisa sem um propósito. A música está sendo tocada pela música, não pela adoração. A música está sendo tocada muito mais pelo ritmo, ou pelo estilo, ou porque ela é dançante, ou do que pelo fato de ter uma letra teologicamente correta. E eu não sou nem um pouco caixias em relação a isso. Eu amo a modernidade, eu amo a tecnologia. Mas a gente tem que parar para pensar nisso. Será que a gente está tendo um livre exame do que é a adoração, ou será que a gente está examinando livremente e fazendo de qualquer jeito, descompromissado. A boa notícia, como eu falei na introdução, é que a gente não está aqui para fazer a crítica pela crítica. A gente não está aqui para destruir ninguém. A gente não está aqui para falar mal das pessoas. A gente está aqui para, na ajuda desse livre da Bíblia, trazer conselhos e pensamentos. E a Bíblia traz um conselho muito bom, que é, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu dou graças a Deus porque eu sou um cara muito otimista. Eu não acredito que pau que nasce torto, morre torto. Eu acredito que pau que nasce torto, se é colocado diante do Evangelho, diante do poder do Espírito Santo, pode ser curado, pode ser restaurado, e pode ter uma nova história, um novo rumo. Então, nesse capítulo 1, nesse início do capítulo 1, a primeira coisa é essa, a gente precisa restaurar a adoração. A gente precisa parar para pensar no porquê a gente faz o que a gente faz. A gente precisa parar para pensar que esse legado que nos foi dado, na verdade, ele gera uma dívida. A gente não está aqui com essa liberdade toda para viver como filho mimado de um pai que conquistou as coisas, mas que criou um Frankenstein e não sabe impor limite. A Bíblia é o nosso limite, a Bíblia é o nosso terreno, a boa teologia é a nossa palavra, é a nossa profecia. Então, que isso paute a nossa vida, que isso traga um recomeço para nós. Esse capítulo, ele continua falando algo muito interessante. Ele coloca um subtítulo que diz o plano maligno. Ele traz dois problemas para nós, que são problemas importantes. Um, aquelas pessoas que supervalorizam o diabo, que colocam poder demais no diabo, colocam um poder que ele nunca teve, nunca terá, e só falam dele e têm medo e vivem uma vida de frustração. Mas o outro são aquelas pessoas que ignoram o fato dele existir e dele ter ferramentas para desvirtuar a nossa atenção e para tirar a gente do foco. E nesse segundo problema, ele traz a nossa história, a nossa criação. E como o diabo tem tentado fazer com que a gente se afaste? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados por Deus, para Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um peso de glória, de adoração muito forte em nós. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Tem aquela famosa frase, Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Tem gente que fala, Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. E eu também poderia dizer, Diga-me quem adoras, eu te direi quem és. Porque não existe a possibilidade de você não adorar a nada. A gente sempre adora alguma coisa. A questão é, a quem a gente tem adorado? A gente carrega uma marca, desde que a gente nasceu, de adorador. Então, a gente não tem que se perguntar se eu adoro ou não. A gente tem que perguntar o que eu estou adorando, ou quem eu estou adorando, ou a quem eu estou adorando. Se eu estou adorando a Deus, eu estou no caminho certo. Se eu estou adorando a outros deuses, eu estou vivendo uma vida de idolatria. O problema é que nesse mercado midiático de likes, do Instagram, de tudo isso, o diabo tem uma ferramenta muito astuta para seduzir a gente. Que justamente vai trazer a gente para uma adoração que não é a Deus. É uma invenção de celebridade. E ele começa a colocar a gente num papel de celebridade. E aí, quando a gente começa, sem querer, com toda a mídia que existe hoje, com tudo que acontece ao nosso redor, com o YouTube, com... Gente, a gente não pode ser hipócrita. A gente está aqui falando para uma plataforma, falando para pessoas. Isso é uma benção. A possibilidade que a gente tem na tecnologia de usá-la a nosso favor é uma benção. Mas quando a gente é desvirtuado do nosso foco, isso pode se tornar uma arma contra nós. Porque a vontade do diabo é trazer para nós essa sedução de que nós somos o que nós nunca fomos. E que nós não somos a imagem e semelhança de Deus, mas que nós estamos sendo construídos para sermos imagens e semelhança de dois meios. E eu queria trazer uma ilustração para você. Tem um milíndre que as pessoas têm até hoje quando falam sobre arte na igreja. Elas têm medo de usar a palavra artista. E essa palavra artista tem sido trazida como um termo quase pejorativo. Ah, a gente não pode falar com essa pessoa porque ela é artista. Como se o artista fosse um problema. E não há problema nenhum em ser artista. Se você trabalha com eletricidade, você é um eletricista. Se você trabalha com gás, você é um gasista. Se você trabalha com arte, você é um artista. Não tem problema algum você ser artista. A arte é bela. A arte faz parte da criação de Deus. O problema é que há uma diferença entre ser artista e ser estrela. E é isso que eu queria que você gravasse aqui, nesse vídeo. João, capítulo 1, versículo 6, traz para nós a história de João Batista. Olha o que diz, na verdade, versículo 8. A Bíblia fala lá no Evangelho de João sobre João. Olha o que ela fala sobre João. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava carregando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente começa a voltar para a essência. A gente não é estrela. Estrelas são astros que têm luz própria. Elas brilham e a gente olha no céu e vê um monte de pontinho. São estrelas brilhando. A Bíblia diz que João Batista não era luz. Ele não tinha só luz. Ele não era estrela. Nós não somos estrelas. É como se fosse a lua. A lua não é uma estrela. A lua não tem luz própria. A lua só brilha porque o sol está se refletindo nela e aí a gente consegue enxergar a lua. Ela só brilha porque tem o sol que reflete a sua luz na lua. É exatamente isso que nós somos. Nós somos artistas, nós somos músicos, nós somos cantores, nós somos pessoas que usam a arte a favor do ano, mas nós não somos estrela. Estrela, quem tem luz, é o sol. E a Bíblia fala quem é o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus. Se você lembrar disso, você vai se colocar no teu lugar e você vai saber qual é o lugar de Deus. Sim, você é um artista. Você é uma artista. Você trabalha com arte. Você vai resplandecer. Como diz a Bíblia sobre João Batista, você vai carregar ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E eu queria terminar esse vídeo contando um testemunho de uma música porque ele fala sobre essa música no capítulo 1. A música que foi traduzida pelo David Killam, Essência da Adoração. Ela se chama The Heart of Worship do Matt Redman. Essa música, ela tem uma letra muito forte. Ela fala, estou voltando à essência da adoração. e a essência és tu. A essência és tu. Ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. Jesus. E se você for procurar na história do porquê dessa música ter sido escrita, você vai ficar mais maravilhado ainda. Eu não sei se você sabe disso. Matt Redman, ele era líder de louvor em uma igreja chamada Soul Survivor na Inglaterra. Uma igreja que cresceu muito. Muitos jovens, muitos adolescentes. E o pastor dele, com essa preocupação de não perder a essência, chegou para todo mundo da igreja e falou, cara, eu acho que a gente está indo pelo caminho errado. A gente está muito ligado à tecnologia, ligado a som, ligado a luz, ligado a instrumentos. Será que a gente está continuando a adorar a Deus? E o pastor teve uma decisão muito audaciosa. Ele falou, a partir de agora, a gente vai desligar o som da igreja, vai desligar os instrumentos e todo mundo só vai louvar com as suas vozes. E o Matt Redman falou que ele ficou um pouco preocupado. Ele falou, cara, eu sou pastor, eu sou líder de adoração. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais trabalho. Não tenho mais o que fazer aqui na igreja. E ele foi para casa. E quando ele começou a pensar sobre isso, eles fizeram um culto só à capela. E ele falou que foi meio esquisito, porque as pessoas não estavam nem acostumadas a viver esse culto só na cantoria sem instrumento. Mas que quando ele chegou em casa, ele falou, cara, isso é verdade. E ele escreveu essa música. Ele falou que ele nunca imaginou que essa música ganharia a proporção que ela ganhou. Porque ele escreveu para ele. Ele falou, cara, eu acho que eu estava indo além. E é interessante porque essa música fala sobre isso. Quando a música acaba, quando o resto desaparece, quando tudo acaba, só resta a essência. E a essência és tu. Então, o que você pense sobre isso? Qual é a essência da tua adoração? Será que você tem brilhado como uma estrela? se isso tem acontecido, cuidado, porque nós não somos estrela. Ou será que você tem, assim como João Batista, carregado a luz que ilumina toda a terra, que é Jesus. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Deus te abençoe. O que você tem, o que você tem? O que você tem, que é a existência наши e a emoção e a nós. Ou seja, vamos lá. Então, Amém.